Opa! Boa noite, gente! Aú, potência! Esperar o pessoal chegar aí, para a gente fazer mais um ensaio ao vivo do Val Silva. Vamos ensaiando. Ontem foi um show de bola e hoje nós estamos novamente aqui, passando aquelas modas, aquele ensaio ao vivo. A galera começou a chegar. Galera começou a chegar. Está ficando legal. Boa noite, pessoal! Já tem forrazão legal. Vamos preparando as modas. Beleza? Vamos começar assim, ó. Val Silva ao vivo. Aú, potência! Bora ensaiar, bora ensaiar! Aú, potência! Potência! Galera já está aí, marcando presença. Hoje eu estou monitorando aqui na tela aqui, para não esquecer de mandar alô para ninguém. Alô, Marco Maciel de Oliveira, já está sintonizado. Meu parceiro Lero Viana. Meu compadre, Onei Ribeiro. Chama! Alô, Nei! O cara já está maior que eu, viu? Está te esperando aqui. Meu compadre, Onei. Marco Maciel está aí. Boa noite, meu amigo. Bom demais, hein? Chama a galera aí, compartilha essa live aí. Vamos fazer um ensaio top de linha aqui. O som está legal para vocês aí, não está? Bacana, bacana. Alô, Marcinho LX! Está sintonizado aí já, né, Marcinho? Aquele abraço, meu amigo. Chegou legal aí? Vamos fazer o Pela? Boa noite, Juraíldes Dantas. Galera, começou a chegar aí. Bom demais, já tem cabeça demais assistindo. Vamos fazer assim, ó. Vamos começar assim já, já. Vamos atender os pedidos aí. Se eu souber, eu vou mandar todos, ok? Bora balançar? Aô, potência! Alô, Guilherme Barbosa! Vem, senhor! Opa! Ao vivo! Assim, ó. Bati meu chapéu empoeirado Na pivera eu dei dado Hoje eu tô na voz do máximo A bota de novo, de avestruz Paredão e uma da luz O pincel vai ser impassado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos aí A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Assim eu sou o cara A farinheiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Pra ser eu sou o cara A farinheiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Pra ser eu sou o cara A farinheiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Pra ser eu sou o cara A farinheiro da roça Alô, gente Val Silva ao vivo ensaiando pra vocês Galera curtindo já aí Bastante gente já curtindo Vou mandar uns alôs aqui Alô, Mari Souza Galera, um alô pra Toninha Alô, Toninha Alô, Nivalda Acho que eu tomei mais preto Que é o normal nesse vídeo aqui Mas tá bacana O som tá legal? Vamos mandar mais alô aqui Alô, Juraildos Tá aí marcando presença A galera curtindo Vamos lá que tá só começando Essa live maravilhosa Vamos fazer muito forró pra vocês Nesse ensaio do Val Silva Ao vivo Marco Maciel Galera de Uberlândia Alô, Beto Vieira Meu amigo Edemir Ribeiro também Bora, Marcinho Rony Brasil O pancadão do forró Galera de Uberlândia Aquele abração, hein Bora, Marcinho Meu amigo Edemir Ribeiro Alô, Regis Costa Alô, Potência Alô, Sidney Rodrigues Meu parceiro Sidney Levino também tá aí curtindo Galera toda curtindo Val Silva aí Nessa live ao vivo Ok Bora de mais sucesso Segura essa aqui, ó Tchau, obrigado Aê, moda boa É a moda dos traiados, meu filho Segura assim, ó Calça apertada, porta longa A camiseta ratada, o chapéu americano Meu cabal é mangalado, meu cabal é mangalado Camionete e caixada, o som ligadoso, olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, a marcar E gostam de uma fria que amagranda, pinta o rolo, bate amanecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, eu vou lhe dar Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! É que nós é camombo, o jeito é ir ao bem O beijo é mais gostoso e o sistema é diferente É que nós é camombo, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é boa, é doente Calça apertada, bota longa, a camisa é da ratagem O chapéu americano, meu cabal é mangalada Cantando negra e baixada, o som ligado no closto Olha nós aqui de novo O quê? Essa é a moda dos traianos, que gostam de uma folia Cavalcada e forró, até amanhecer o dia Gostam de barro, de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, eu vou lhe dar Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! É que nós é camombo, o jeito é ir ao bem O beijo é mais gostoso e o sistema é diferente É que nós é camombo, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é mano, é doente A oponência Se você se apaixonar, eu vou lhe dar Olha o chameguinho Galera chegando aí ao vivo Um arrasta pé Alô, juvenil, vamos fazer um arrasta pé também hoje, viu? Pode deixar que nós vamos fazer o arrasta pé Pra galera curtir também aí Meu amigo Johnny Ferrari Alô, Romilson Fonseca, aquele abraço Galera toda marcando presença Alô, Bruno Vito Todo mundo aí curtindo a live do Val Silva Alex pisada, sensual É, galera lá de manga Aquele abração Alex da banda pisada, sensual Galera chegando Alô, Arthur Você acredita, Arthur? Que eu não tô lembrando qual é essa música bem querer Mas eu vou ficar de TV nela, ok? Arthur curtindo a galera, massa aí Da live, curtindo o Val Silva Bora de mais forró aí? Segura que tem mais forrozão Bom demais, galera curtindo Muita gente curtindo o Val Silva aí Pode compartilhar a live, hein? Fica à vontade É o ensaio ao vivo do Val Silva Aô, potência Bora Bora assim comigo, ó Alô, gatinha Vem Olha, você não quer gostou de mim Eu tô com a voz mais quente que eu amo Vou cantinho, pisca, velho, rebaixado Ano 83 Me chamam para o shopping, mas não tô afim Eu tô doidinho Quando a tarde encarou É gastado meu dinheiro, mas não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem forrozão de operando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem forrozão de operando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar A senhora Alô, gatinha Alô, gatinha Vem da sopeira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Pega a peça Alô, gatinha Vem da sopeira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Ô, coisa boa Vem tomar uma Bota pra voe Vem Ao vivo Alô, Maria Inês Santos Bora, Bruno Chaves É aniversário do meu cunhado, Bruno Chaves Felicidade pra você, eu vou chegar Vem tomar sim Aê, galera, show de bola, hein E a galera só tá que chega na live Vamos compartilhar aí que é o ensaio do Val Silva ao vivo Nessa sexta-feira maravilhosa Abençoada de chuva e por Deus Bão também, hein E a live tá só começando Vamos ler aqui mais o recado da galera aqui Que tá marcando presença Que tá interagindo aí nessa transmissão maravilhosa Val Silva ao vivo Alô, Arthur Meu parceiro Ednardo Alô, Didi Tchau, obrigado Aô, potência Vamos ler aqui mais o recado da galera Bota pra moer Chama Meu parceiro Paulo Henrique Aquele abração Galera de Terra Branca Aquele abração pra galera de Terra Branca Galera marcando presença aí nessa live maravilhosa Bão também E a festa continua Chama-se, ó Aê, coisa boa Bora fazer um piseiro agora pra galera Aquela pisadinha bem gostosa Boa noite, gente Mais uma vez, boa noite É um prazer imenso estar aqui mais uma vez Nesse ensaio ao vivo Fiz ontem, tava aqui Na fase de teste aqui Ensaiando Acabei transmitindo pra galera A galera curtiu e gostou E hoje eu tô aqui novamente Essa chuvinha caindo E eu fazendo aquele forrozão ao vivo pra vocês Vamos ver aqui a galera Alô, Vitor Hugo Pauleira Aô, potência É o jeito de tomar uma, hein Alô, Alain Andrade Galera de São Roberto Galera de São Ronda Lagoa Coração de Jesus Um alô pra Alu Santos Alô, Alu Santos Também tá sintonizado aí Curtindo Val Silva Meu parceiro Rodrigo Motos É, Rodrigo Esse mês agora vamos cuidar da motoca minha lá, viu É, vamos cuidar da Da bichona, a cavalona Rodrigo Motos Aquele abração Marcando presença aí nessa live também Meu parceiro Alain Andrade Barões da pisadinha E Douglas Alô, Douglas Douglas Vamos fazer a pisada gostosa agora sim, Douglas Ó Vamos fazer os barões Bota pra descer, papai Turma do rodeio da vaquejada Das comitivas Marcando presença aí Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, hein E a festa continua Pode parar, não Olha a pisadinha do CC Aê, negócio bom, hein Alô, Jenny Ferreira É, toda a galera da cidade Do Cidade Industrial Edinaldo, Tamires e Tanália Alô, Edinaldo, Tamires e Tanália Natália Galera do Aça Peixe Também não perde não Alô, galerinha do Aça Peixe Meu parceiro Jack Lá no Aça Peixe Se Deus quiser esse ano agora Vamos sair novamente, ok Lá em São João da Ponte Galera do Aça Peixe Val Silva gravou um CD ao vivo lá Foi top demais Alô, Glauciano e Vieira Turma chegando aí Nessa live maravilhosa Muita gente curtindo o Val Silva ao vivo Nesse ensaio Ai, ai, Deus pinhaço do rei Tá quebrando aqui Daqui a pouco eu faço ela Bora fazer aquela pisada bem gostosa Assim, ó Chama na bota, papai Alô, negócio bom Se for assim, ó Eu vou deixar você ir embora Busca minha boca no cervejo do rosto Agora o seu namorado vai saber Que você tem Chama na bota, papai Ao vivo É o vivo Desse jeito Mas tem bobo e a gente tá brincando E o cuidado não dá certo Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Enquanto a gente tá na cama Ele liga e aparece Enquanto a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei a chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Busca minha Marca no seu Agora o seu namorado vai saber Chama na bota, papai Eu vou deixar você ir embora Busca minha Marca no seu Pescoço Agora o seu namorado vai saber Aô Potência Ao vivo Potência Alô Samuel Fernandes Aô Potência Muito obrigado Marilê Santos Glauciane Muito obrigado Glauciane Vieira Alberto Arruas Galera no espetinho do César Aquele abração Alberto Arruas Galera no espetinho do César Curtindo o Valsurva aí Meu parceiro Samuel Fernandes Todo mundo curtindo essa live aí Alô Árdia Lopes Alô Salve Amigo Toninho Toninho 22 Aquele abraço Toninho Turma aí marcando presença Vamos também Vamos ler mais aqui Meu parceiro Osório de Souza Olha lá da Paraíba Alô Osório Paraibano Porreta tá aí Viu gente Beleza Vamos tocar daqui a pouco A música Que você pediu aí Galera de Minas Gerais Pegada quente Aquele abração Aô Potência Vamos ler mais aqui Galera do Barreirinho Adriana Ferreira dos Santos Ferreira dos Santos É galera do Barreirinho Aquele abração Muito obrigado Galera de Lontra Aô Potência O bairro Boteca Alô Marcinho O bairro Boteca Tá escutando aí Aí voeu Bora continuar O piseiro Alô negócio Segura Bruno Galera Clausiano Vira curtiu aí Mandar um abraço Para a galera Da estação Alô Aquele abração Alô Marco Marciel Um alô para Miriane Lá em São João da Ponte Alô Dudu Chama na bota Assim ó Aê meu chão Chama Alô meu chão Ó Levar um Silvio E sair talvez Daquele jeito Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem? Meu olho pra ele Responde assim Olha que eu tava Na balada Com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou Ô Val Tu tem coragem? Essa é pra mim Escute Vonti Oi Vonti Olha a mamãe Que é mamãe Meu mamãe foi no peito Imagino a novinha Passou uma desse jeito Mamãe que é mamãe Meu mamãe foi no peito Imagino a lourinha Passou uma desse jeito Pisco e peitão Pisco e bundão Ô Pisco e Fernão Pisco e mulherão Ô Pisco e peitão Pisco e bundão Pisco e Fernão E o safoneiro Taque assim Chama na bota Aô Potência Vamos ensaiando ao vídeo A galera chegando aí Muita gente curtindo essa live maravilhosa Vamos mandar mais alô Alô Jenny Ferreira Muito obrigado hein Galera do Cidade Industrial Aquele abração Marcando presença Maria Inês Tá curtindo aí Cícero Alô Cícero Eduardo Marcelo Leonardo Galera de Montes Claros Aqui Vem a Tarrinha Galera de Lontra Alô Gal Gal do Forró da Estação Forró da Estação Não é bom demais E o Luciano Vereira É a Gal A Gal do Forró da Estação Aê coisa boa Bora Pell Pell também tá assistindo aí Galera do Brega Boys Alberto Arruas Um alô pra Alberto e pra Mocê Lá no Espetinho do César Lá no Sumaré Curtindo a live do Val Silva ao vivo Daqui a pouco eu vou fazer essa aí Viu Vamos ver aqui mais alô pra galera Arthur Soares Como a culpa é minha Eu vou fazer já já também Viu Arthur É música demais cara Galera de Capitão Enércio Também tá ligado nessa live aí Aquele abração Segura Gal Capitão Enércio Tão ligado no Val Silva Amanda Silva Também é Silva né Amanda Legal, legal Galera de São João da Ponte também Marcando presença Eita Alô Júnior Viana Muito obrigado Diene Ferreira Minha esposa Ivona Tá aí curtindo essa live também Beijão amor I love you Tonight Bora balançar Que a festa continua Eu tô suando Assim que é bom viu Vão fazer sucesso novo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Essa é sucesso Bora balançar sim Uh Prepara o muro que lá vem o show Prepara o bolso que lá vem a bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter gola vem a bebida Não vai ter cola pra te consular É só você e o seu coração Não adianta nem pernear Que dessa vez Que dessa vez você não me escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o muro que lá vem o show Prepara o bolso que lá vem a bebida O cabeceiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter cola pra te consular É só você e o seu coração Não adianta nem pernear Porque Que dessa vez você não me escapa não Quem me colocou pra beber O que? Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Só no solinho vai Ao vivo Chama na bota papai Daquele jeito Ao vivo Galera com o sim Muito obrigado Eita coisa boa hein Vamos mandar mais alô pra galera Alô Adriana Hollister Mariana Maiara Thaís Também tá curtindo Aviãozinho Vamos fazer daqui a pouquinho Um aviãozinho viu Boa aminhãozinho Não é nada pra balançar Sa lança mais no pé Se ninguém pode parar Boa aminhãozinho Não é nada pra balançar Sa lança mais no pé Se ninguém pode parar Aviãozinho 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 Bora Aviãozinho Aviãozinho Sa lança Alô Pisarinha já voou Já vou lá Marcelo novamente No mesmo acelerado Eita nóis São polêmico doido Vamos mandar mais alô Pra galera aqui Segura Arthur Gossilio Vieira Tem um CD Ival Silva De Playboy A vaqueira Galera pode baixar viu Procurar na sua música Ival Silva CD de Playboy A vaqueira Solinha agressiva Alô meu cunhado Bruno Chaves Daqui a pouquinho Vou fazer o pisir Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas Pra quicar o rabetão Daqui a pouquinho Valsinho Valvivo Alô Sandro Lá de Santo Amaro Meu amigo Sandro Ferreira Aquele abração Sandro Galera curtindo E pesa a live aí Muito obrigado hein Galera show de bola Vamos ler mais aqui Alô Potência Galera chegou em peso Curtindo essa live maravilhosa Um abraço aí pra Arleia Dias Lá em Fasalto Lá em Fasalto Isso Galera marcando presença Alô Arleia Lopes Também Arleia Dias Vê se eu consigo acompanhar aqui Adriana Rosa Daqui a pouco eu faço essa aí Vagando Daqui a pouquinho Galera curtindo essa live aí Maravilhosa Bora de mais sucesso Essa aqui é pra tocar no coração De quem tá apaixonado Segura assim ó Bora É paixão Vai se você se entregar Sucesso já é paquio Será que é isso Que estou vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu abstei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar De um jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Ao vivo Esse time Ao vivo É coisa boa hein Bora 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 Muito obrigado Segura Darlan Oliveira Marcando presença Um abraço pra galera de BH Galera de BH também tá aí Marcando presença Curtindo Val Silva Ao vivo Alô Gal Bora 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 que a festa continua Segura aí Segura a Jane Ferreira Val Silva viu Lembrando que domingo vou estar no sítio Vovó Durinha hein Galera pode me acompanhar aí no Instagram Val Silva show Vão também Bora fazer mais sucesso Vão me ensaiar isso daqui ó Nós tão ensaiando ao vivo Viu gente Não repara os erros não Segura assim Eita música apaixonada Eita nóis com você em mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Você vai Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não com medo Te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer É a medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Eu só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade por mim Com você em mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar E a verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não com medo Se for do fim Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é um fim Com você em mim Com você em mim Quero que você seja feliz É apaixonado Ao vivo é muito mais gostoso Vamos ensaiar Vamos mandar mais alô pra galera Que tá curtindo aqui Priscila Oliveira Muito obrigado Priscila Busca Oi Daqui a pouco eu vou fazer ela também Ok? Daqui a pouco eu vou fazer a música Oi Toda vez que você me disser Aô potência E o piseiro estourou papai Chama assim ó Esse solinho é gostosinho Eu só vivia lá no ar Curtindo o som do batidão E os playboy tomando uísque E as minagem com limão E um dia fui convidado Peço que eu ia bom demais Dá uma festa no interior O paredão no meio do narratão Uma batida que grudou A clubeira sobeu e a galera endocou Ok A brisa pro braço Que o piseiro estourou Eu espero essa batida Que vem do interior Eu espero essa batida Que vem do interior Bora de mais sucesso Bora Douglas Salle Meu parceiro Doglinhas Galera marcando presença Aô Potência Alô Genival Santos Boa noite meu amigo Alô Fátima Aparecida Galera todo mundo curte Alô Tonão Galera lá de Manga Lá de Puri Terra de gente maravilhosa Todo mundo marcando presença Meu parceiro Lero Viana O top das locuções Bora balançar que tem mais sucesso Val Silva ao vivo Investe em mim Bora de mais sucesso Assim ó Eu sei que você não ama mais ninguém Me diga que é amor Tá bom o jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse valor Faz o que? Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse valor Faz o seguinte Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Me tento apanhar seu coração, Pedro Me tento apanhar seu coração, Pedro Não ama mais ninguém Mas amor me faça esse amor Mas amor me faça esse amor Eu prometo te fazer feliz Me dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Bora ler mais recado da galerinha aqui Jacquesiel Neto Beleza, bom demais Jacquesiel Neto Aquele abração, hein? Tamo junto aí Precisando do Valcio Vou fazer aquela festa pra vocês Pode contar comigo Carnaval também faz, ok? Tudo Aô, potência Meu parceiro Gesso Estilo Lá Gesso Estilo Lá Aquele abração Galera de São Paulo Canta uma música do Fernando Pizadinho Eu vou fazer agorinha, viu, Jane? Alô, Jane Santos Galera de São Paulo também Curtindo essa live aí do Val Silva Aô, potência Bora, bora Galera de Sete Lá Alô, Genival Santos Forró, dançar, beijando Sete Lagoas Vamos aproveitar o ritmo Pra fazer lá agora, ok? Meu parceiro Genival Santos Lá de Sete Lagoas Galera de Minas Gerais Marcando presença Nessa live Vamos fazer dançar forró Beijando agora O Matuto se apaixonou Aô, potência Alô, Melina Alô, Luna Galera curtindo a live do Val Silva Vamos fazer dançar forró Beijando e o Matuto se apaixonou Galera pediu a gente Toca Aô, potência E eu só sei dançar forró Se for beijando É assim Daquele jeito Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró Beijando Hoje manda o meu desejo E também manda o desejo Bela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor força do mundo Eu quero ando E é dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor força do mundo Eu quero ando E é dançar forró Beijando Olha a saboneira Ela chegou em mim e me falou assim Eu só falei Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró Beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar Hoje eu mando o desejo dela Hoje manda o meu desejo E também manda o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor força do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor força do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Aô Podência Parece, né? As duas são quase iguais Mas a gente começa assim Eu era morador do setão Marca de calo na mão lá no interior Mas em Paraná cidade Procurar melhora Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou Começando a se encontrar Daí nasceu o amor E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade Filha do topo Sei que você conta o nosso amor Não se preocupe, negra Desiste, não vou E o maduro se apaixonou Pela menina da cidade Filha do topo Sei que você conta o nosso amor Não se preocupe, negra Desiste, não vou O maduro se apaixonou Alô, Genival Santos Um abraço aí pra galera de Brasília É, amanhã tá partindo pra Rio de Janeiro Alô, Genival Santos Muito obrigado aí, viu? Galera tá curtindo essa live aí com o Val Silva Alô, Valdereza Oliveira Marcelo de Perreiro Meu parceiro Oscar Zezinho Barata Aquele abração Tá curtindo essa live aí também Aô, potência Rosilene Santos Vou mandar um oi pro filhote dela E pro esposo Braia E Zé Aparecida Galera lá de Terra Branca Um abração pra toda a galera lá de Terra Branca Beijão do Val Silva pra vocês, ok? Galera que tá curtindo essa live aí Um abração pra todos vocês Muito obrigado, Jane Santos Meu parceiro Jacques Ciel Muito obrigado Chama Falouzão pro Zeca Alô, Zeca Aô, potência Isabel Cordeiro também tá curtindo Galera show de bola Galera de manga Bora, bora Vamos fazer a música agora da Jane Santos Alô, Jane Santos Vamos fazer aquela assim agora Cadu Nery Aquela abração, Cadu Nery Bota pra Moê Vamos fazer aquela, senhor Uma ótima noite A cada um de vocês que estão curtindo o Val Silva aí Eu tô ensaiando aqui ao vivo E tô passando essa transmissão Pra vocês curtirem um pouco Um pouquinho do meu trabalho Val Silva Aô, potência De playboy a vaqueiro Bota pra Moê Vamos fazer o pedido aqui Do Fernando Pisadinha Galera de São Paulo Quer curtir? Tom, bora pro Piseira, senhor Bota pra Moê, papai Vamos acelerar a bagaça Olha o sucesso, senhor Puxa essa folha Assim, ó Fui no forró pra mamar no sacanato E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou com a novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dia Com um minuto se ouviu Doce chave No agarrado, o velho dizia assim Tu tá gay Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá rodinha Vou ver pro velho Tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Tu tá Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá rodinha Vou ver pro velho Tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Ô salão, vagabundo Chama Ei, já Olha o cutucado da São Bonitinho Galera de São Paulo Aí os pinhados do velho Não vai quebrar Chama Chama O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Aí quebrou Assim, ó Vai no velhinho do meio-dia do salão Com uma novinha descendo o meu chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Vai no velhinho do meio-dia do salão Com uma novinha descendo o meu chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho O espinhaço do velho O espinhaço do velho Quebrou O espinhaço do velho Quebrou Ela não larga Ela não larga É eu E eu não larga É eu Ela não larga É eu E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sempre eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu cheguei lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de venzinho Ela vem me abraçar Ela não larga Eu Ela não larga Eu E eu não largo Ela não larga É eu E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor E quando eu cheguei lá em casa Eu vou fazer amor com ela A horrível é mais gostoso Puxa Assim ó Aô potência Se eu te encurralar no meu capô Você vai ficar louca Mas se eu te encurralar no meu capô Você vai ficar louca Louca de você O couro vai comer E se você tentar na minha cama Você vai se arrepiar Vambora se acabar E pouco não nego E também não arreca Vambora 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 se pegar Vambora 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 Se acabar Vambora 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 Vai me procurar Vambora Vambora Vambor Aí também não arreca Vambora 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 Alô Potência, alô Lene Pereira, alô pra galera de Mato Verde, Gabriela e Isabeles, galera de Mato Verde, curtindo o balcinho ao vivo, vem com mais. Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta, sucesso do Alemão no Poço. E quem aqui balança o povo, todo mundo gosta, sucesso do Alemão no Poço. Quando o Val Silva passa, todo mundo vai atrás, e todo mundo gosta, sucesso do Alemão no Poço. A pegada ela segura, vamos lá, como é que passa, chega mais, chega mais. Ninguém aqui balança o povo, só um chocadão. A pegada ela segura, vamos lá, como é que passa, chega mais, chega mais, chega mais. Chama na safra. É coisa boa. Fica amor. Chama. Fica amor. 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 Agora, aô potência! Cansante de Montes Claros, top demais, sob direção de Lala, Roberto e Salma. Então, sim, eu toco nas principais casas da cidade e viajo o norte de Minas inteiro e onde chamar a gente tá indo também. Um abração pra galera do Vale do Jequitinhonha. Um abração do Val Silva e a festa continua. Bora fazer mais sucesso? Vamos fazer oi a pedido aí? Forrozão do Roberto, assim, ó. Aê, meu povo! Arlelopes, moda dos traiados, já fiz, viu lá? Foi uma das primeiras, mas daqui a pouco eu faço ela novamente, se der tempo, ok? Vamos também! Calça apertada, bota longa, a camisa é da Haddad. Erick Felipe Cardoso Silva, muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto! Aô potência! Ana Paula Azevedo, alô Ana Paula Azevedo! Josiel Dourado, ei Josiel, você chegou, já fiz a sua. Mas daqui a pouco eu vou fazer ela de novo e tô comprando o boi a pedido, beleza? Josiel Dourado. Meu parceiro Sérgio Reis acabou de entrar na live também. Daqui a pouco, viu Josiel? Vou fazer a sua, daqui a pouquinho. José de Jesus Lima, Ana Paula Azevedo curtindo Val Silva. Josiane. Vamos ver mais quem aqui. Lene Pereira, muito obrigado, Lene. Thaís Bispo, muito obrigado. Jonathan Meira. Galera curtindo a live do Val Silva. Ao vivo! Tamo ensaiando aqui ao vivo. Lucilva. Galera curtindo em peso, hein? Alô, Braia, Zé Aparecido, galera de Terra Branca. Alô, Dinda Cândido. Aô, tá rocheira também, vamos fazer já já, viu? Vamos fazer oi a pedido. Segura assim, ó. Aô, potência! Aê, meu forró! Tá vivo! De novo! Alcim, tá vivo! Ô, potência! Potência! Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor? Eu tenho aqui, me falar, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa. Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore, e me contar que se apaixonou por alguém, é esse dia. É esse dia aqui, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. Canta aí! E toda vez que você me disser, eu vou responder só dois, enquanto eu perco, cantando o dia. E toda vez que você me disser, pois, eu vou responder só dois, e com meu peito gritando, te amo. Aô, potência! Aô, potência! Galera do Chamego, Chamego, lá de Brasília de Minas, marcando presença na live. Alô, Célia Oliveira, também a Eusiane Gomes. Aô, potência! Vamos de sucesso! Alô, Darlão Oliveira. O tirinho vamos fazer já já. Olha o tirinho, olha o tirinho. Pum, pum! José Aldorado. Muito obrigado, galera de São Paulo. Marcando presença nessa live aí com o Val Silva. Falou pra galera de Itaúna. Alô, galerinha de Itaúna. Jenny, curtindo também. Josiane Oliveira, Carla Cristina. Alô, Carla Cristina, muito obrigado, Carla. Aô, potência! Vamos fazer. Vamos fazer, alô, gatinha. Vamos fazer essa aqui, a pedida. Daqui a pouco eu volto no forrozão do Roberto aí, das antigas. Aô, potência! Val Silva ao vivo! Eu botei o chapéu, gente, porque eu tô comprando é boi. Val Silva de Playboy Avaqueira. A galera pode baixar o CD lá, viu, na sua música. No YouTube também você encontra Val Silva de Playboy Avaqueira, o CD novo meu. Tem muita música legal lá, um CD com 14 faixas, pra galera curtir. Numa boa, Val Silva ao vivo. Aô, potência! Vamos fazer essa aqui, então? Chama! Eu tô comprando é boi! Eu tô comprando é boi! Fazendei de plantão, olha nas comitivas Nas cavalgadas Olha pra paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçou virando a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçou virando a mesa Tô um vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda pra ti, um milhão ligado Eu sou um vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda pra ti, um milhão ligado Tá estourado o vaqueiro Eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi, chama o sol Tá estourado o vaqueiro, eu tô comprando é boi Chama o sol Alô, Jô Daquele jeito Olha pra paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçou virando a mesa Que paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçou virando a mesa Eu sou um vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda pra ti, um milhão ligado Eu tô estourado Na minha fazenda pra ti, um milhão ligado Tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi É boi, tá estourado o vaqueiro É boi, tá estourado o vaqueiro Daquele jeito Sucesso, Sala Silva Hora de mais sucesso Aô, potência Galera de Guarulhos Alô, José Aldorado Galera de Guarulhos, São Paulo Curtindo o Val Silva aí Daqui a pouco vamos fazer essa daqui Segura essa senhora pedindo novamente Vai Vamos Alô, gatinha Alô, José Aldorado Olha, você nunca gostou de mim Porque eu tinha o Fisca velho rebaixado Ano 83 Me chamam para o shopping, mas não tô afim Eu tô doitinho Olha, tá de caô É gastado meu dinheiro, mas não tô afim Eu não vou pro shopping, só não é fã Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, só não é fã Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô, gatinha Alô, gatinha Alô, gatinha Vem pra solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma Menina favorou Menina favorou Menina favorou Eu tô mentindo Eu tô curado Eu tô muito quebrado Mas pra rico descalto Menina favorou Eu tô curado Ecodoro Menina favorou Eu tô curado Menina favorando Quando o homem quer Tô mentindo Não pegar mulher Eu estou curado Eu tô呵 Eu tôaufando Menina favorando Quando o homem quer Eu tô mentindo Não pegar cameraman Essa menina pra bora Essa menina pra bora Chama assim ó Essa menina Essa menina pra bora Boa noite gente, eita coisa boa Muita gente curtindo essa live do Val Silva aí Luizson Oliveira Mandar um abraço aí pra galera lá de São João da Ponte Muito obrigado galera de São João da Ponte Tá curtindo a live também Galera lá de Condado do Norte Breve breve Val Silva na sua região Aô Potência Daqui a pouco tem um arrasta pé e o forrozão das antigas Pra galera também, um alô pra galera de Santarém Um alôzão pra galera de Santarém Também tá curtindo a live do Val Silva Aô Potência Um alô pra galera de Santarém Alô Negra Silva Meu parceiro Brainer Freitas Alô Brainer Muito obrigado aí, tá curtindo a live também Meu amigo Fernando Pereira Um alô pro Fernando de BH Galera de BH também curtindo a live do Val Silva Galera de Rancharia Acho que eu já toquei Rancharia Acho que eu já toquei Rancharia, viu Luizson Oliveira Galera de Patrocínio Galera de Patrocínio também tá curtindo a live do Val Silva Todo mundo ligado nessa live maravilhosa aí Essa noite, Val Silva ensaiando Alôzão pro Rogério Galera curtindo a live Olha o tirinho, olha o tirinho Vamos fazer já já, tá bom Aô Potência Vamos ver aqui Alô Brainer Bão também Galera de Guarulhos Curtindo o Val Silva Obrigado Sérgio Reis Tá no 12 o som aí, Carla Vamos parar não Eu tenho muito forró ainda Aô Potência Luizson Oliveira tá curtindo o Val Silva Miguel Alves Galera do Vale Distribuidoras Suplementos Galera da Vale Distribuidoras De Suplementos Também tá curtindo o Val Silva José Cláudio Galera do Forró Solado Solto lá de Mirabela O Cláudio e o André Aquele abração pra vocês também, viu Um alô pra galera De Luiz Pires de Minas Luiz Pires de Minas Alô Alisson Alisson Souza Jenny quer curtir um frango assim, ó Aê, coisa boa, hein Chama, bora Vamos mandar mais moda aí Alô, Lu Mendes É show, papai Francisco Junho Fabiana Aparecida Todo mundo curtindo a live Bora de sucesso Assim, ó A galera do interior Sei que é foda Vamos fazer essa aqui A pedido também Chama na bota Que o piseiro é show, papai Val Silva ao vivo Assim, ó Aê, coisa boa Terra de gente Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira Nó chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira Nó chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu corpo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Só pra apostar que isso não é amor Se olhar nos seus olhos dá pra ver Fica com ele pra não ter estado E fica comigo porque eu tô prazer Por mim tudo bem, eu vou correr esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Por mim tudo bem, eu vou correr esse risco Na rua com ele, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele, na cama comigo Ele é o seu estado, eu a razão, o seu libido Bora de mais sucesso Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou Já que me ensinou, já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensinou a sofrer Me ensinou a sofrer Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-marco, tá no forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta na rua, chama e ama pra sair Ela se encontrou, a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de pia, ficou mal intencionada E foi no banheiro, no banheiro ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu A roxeta, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio A roxeta, tô nem vendo Pode ter, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Aô, potência Alô, Lu Mendes Galera curtindo Solinho agressivo, a galera tá pedindo Vão fazer agora o solinho agressivo, beleza? Vão fazer assim, ó Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Eita nóis Valcio, Valvivo Vão chamar na bota assim Chama o solinho, chama o solinho Eita nóis Vamos ler aqui, antes de mandar o solinho agressivo Alô, Dei, olha o nome difícil Degnison Almeida Curtindo, muito obrigado hein Degnison Um alô pra Soraia Lá em Francisco Sá Galera de Francisco Sá também curtindo a live Duval Silva, ao vivo Muito obrigado Aô, potência Vamos ver o que mais Cristina Mendes curtindo Fabiana Massena Vamos fazer o solinho agressivo Segura o Bruno Alô, Mel Alô, Luna Nivalda, Toninho Galera toda curtindo Segura a Mari Aô, potência Chama na bota, senhor Ui Chama É a vontade dessa festa Passa a sua vida Vamos lá Ação Aô, potência Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convidar as meninas Pra quicar o rabetão Presta atenção Novinha no que eu vou dizer Presta atenção Novinha no que eu vou falar Ô, quica, quica, quica Vai com o mundo Ô, quica, quica Tua mão no paredão Ô, quica, quica, quica Vai com o mundo no chão Ô, quica, quica, quica Eu te sei Quica, quica, quica Vai com o mundo no chão Ô, quica, quica, quica Com a mão no paredão Ô, quica, quica, quica Bate com o mundo no chão Ô, quica, quica, quica Vai Olha Aô Podência Chama senhor Ao vivo Alô Fernando Os maluqués estão pisadinhas Curtindo ao vivo Alô Pinho Chama na bota sim papai Vai Ó A tumba das cabalga Traquejado o rodeio Chama na bota Joga sim Ao vivo Show papai Alô Silva ensaiando ao vivo O paredão vai E as minas dançando As minhas tudo me olhando Querendo me enganar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro tá falando Pra escolher quem vai ver O torre é grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão Adivinha quem ganhou O novinha Vim escuta Sai logo Eu sempre estar O monte aqui no meu carro O que é 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 o que Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora por esquina qual é Minha mulher respeita e minha irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora por esquina qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é o tchete Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é o tchete Ela é rapariga, vai Ela é rapariga Mas ela é rapariga Ela é rapariga Chama Mais sucesso O povo gosta é do piseiro O povo gosta é do piseiro Aô, potência Forra pra ser bom tem que ser do piseiro A boca tá chamando e a poeira levantou As minas tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar O paredão tocando e nós voltando pra torar Vê o, vê o, vê o, vê o, vê o. Povo gosta é do piseiro E o, vê o, vê o, vê o Povo gosta é do piseiro A gente remarquiu as presença Tá curtindo essa live aí Aô, potência Galera, show de bola, curtindo Val Silva ao vivo nessa live maravilhosa Fernando, você chegou agora no final da live Quase, já fizemos aquele demais Vamos fazer isso aqui, ó Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Aô, potência Alô, Marlon Wendel Bora presença, aquele abração Aô, potência Muito obrigado, gente, pelo carinho de cada um de vocês Galera, curtindo Val Silva aí Vamos fazer agora Muito obrigado, Josiano Oliveira Aô, potência Vamos ver aqui mais, alô Alô, Claudinei Silva Meu amigo Pim Alô, Crisbia Fabiola Também tá curtindo Val Silva aí Muito obrigado pelo carinho Canta Delecinha Volta pra Vida Minha Vamos fazer essa agora, viu Vamos fazer essa aqui agora Segura, senhor Ó, minha Delecinha Volta pra Vida Minha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso ou até bebo com outra pessoa pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte saber que não resolve nada Deitar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha Delecinha Oh, minha Delecinha Volta pra Vida Minha Oh, minha Delecinha Volta pra Vida Minha Mas sobe, minha Delecinha Volta pra Vida Minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você Quem sabe faça o ver com o papai Beleza Vamos ver aqui, galera Galera Comentando legal, participando dessa live com Val Silva Aô, potência É muito alô Estou tentando dar conta de mandar A resposta pra todos aí que estão comentando essa live maravilhosa, ok? Chama, papai alô, Daniel Silva Aquele abraço, Daniel Amigo Rodrigo Fernanda Silva Aô, potência Lucilene Bispo também Lucilene Bipo, tá curtindo Fernando Alves Oliveira Aquele abração Galera dos maluquete Tá curtindo Val Silva Vem nessa live Aô, potência Vamos fazer isso aqui agora, ó Isso aqui é pras piriguetes de plantão Chama, piriguete Chama Chama Eita nóis Vai Aquele jeito Assim, ó Vai Toma de contato Boia Alô, potência Alô, potência Alô, potência Alô, potência Alô, potência Alô, potência Sim, doida pra mim, tem meu carrão, passa a mão no cabelo, ajeita o seu dinheiro e a volta Eu fico doido pra parada, já tô preparado, as piriguetes Sim, doida quando fica do meu lado, se tem corpete o sono e sobra Vambora, vou chamar piriguetes assim Ei, 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 vai Alô, piriguetes Alô, piriguetes Vai, ei, 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 ei Alô, piriguetes Alô, piriguetes Dança Balança Fui, vai, para Me der, papai Alô, piriguetes Aô, potência Eu disse é hoje que eu vou me encher a cara, vai me livrar do preconceito humano É hoje que eu vou passar zoeira, e na bagaceira vou dormir no cabaré Tem um trouxinha dizendo que eu não canto, eu sou desafinado, eu só passo pra blá blá Enquanto isso meu CD tá me vendendo, o povo tá dizendo que esse bicho tá falado Tem um trouxinha dizendo que eu tenho ar, e ela tá quebrada que eu não consigo ruar Se tá com medo, planta-vó, segura a mão, eu tô jogando a conta pra você se empurrar Aí o couro com a asa, cresce o bicho, pega pra mostrar Nessa bodega, o couro com a asa, cresce o bicho, pega pra mostrar Mas tem um trouxinha que manda nessa Valutirinho, Valutirinho, Valutirinho Valutirinho, Valutirinho, Valutirinho Aô, potência A potência A potência A potência A potência saindo ao vivo Bora de mais sucesso João Dugas tá curtindo E galera lá de Santana, do Paraíso, Minas Gerais Aú Potência Um alôzão para o Kennedy Samuel Ele está assistindo e escutando o Val Silva Alô Crisbia Fabiola Alô Kennedy Samuel curtindo o Val Silva Fala assim ó Aú Potência Galera em peso curtindo essa live aí Estamos quase chegando ao final dessa live maravilhosa Vamos ver aqui mais recado Obrigado Josiano Oliveira Repertório maravilhoso, muito obrigado E aqui é só 20%, vocês vão fazer o repertório completo aqui De bolero, arrochadeira Forró, pé de serra, arrasta pé Em geral dá umas 10 horas de show Mas depois a gente vai fazendo Gradativamente, ok? Vamos balançar, vamos balançar Jane Santos está curtindo o Val Silva Cláudio Rodrigues Alô Cláudio Rodrigues, aquele abração Muito obrigado Cala Cristina Vai no tirinho Muito obrigado Um alô para Daniel O papai chegou Cláudio Rodrigues, bora balançar Vamos fazer um arrasta pé a pedida aqui? Galera quer curtir um arrasta pé? Então vamos lá Segura assim ó Eu vou concluir Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Essa saudade e a verdade eu chego eu Pula! Pula, 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 cavalo, pula, cavalo e põe Coração pula no peito, lembrando amor que se foi E foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim E foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Ó, pra você mais no senhor É na sola da boca, é na palma da mão É na sola da boca, é na palma da mão Bote o sorriso na pele, velho e morecido É na sola da boca, é na palma da mão Eu disse é na palma da mão Bote o sorriso na pele, velho e morecido Solte o grito da garganta É na palma da boca E no compasso dessa dança E batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da boca E no compasso dessa dança E batendo a bota no chão É na sua lâmpada É na sua lâmpada É na palma da boca E no compasso dessa dança Ei, coisa boa, hein! Valsinho Valvivo Vamos fazendo um pouquinho de cada coisa O repertório é grande demais Então não dá tempo não Vamos fazer um pé de serra Para a galera curtir também? Aô, potência! Bora, Fábio Júnior! Galera está curtindo a live aí Alô, Gilias Ponseca Aô, potência! Alô, Fábio Júnior curtindo aí Curtindo essa live aí com o Val Silva Um alô para o Daniel Alô, Guto Rabelo, Bahia Você chegou no final da live, Bahia Paz isso não Vai ter que assistir do início até agora, viu? Ai, ai, valeu meu parceiro Bahia Guto Rabelo, grande músico Grande compositor Estamos com uma música nova aí Para lançar esse mês agora que vem, viu gente? É a música top demais A música fala assim, ó Ai, Guto Rabelo 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 Mãos no volante O pé no talo Da rotação Caminhão parado Não pega a frete Então vamos rodar Saudade de casa Eu mando um zap Para aliviar O livro de prestação Tá quase no fim Sou feliz cortando o trecho Dói a pó que é o chuí Quer riar Pé na estrada Que tem andar no caminho Música do Guto Rabelo Esse cara é moral, papai Breve, breve vai ser lançado aí Com a participação do Val Silva Aô, potência Alô, Lucas Lima Segura, Johnny Ao vivo Glauciano Vieira Curtindo o Val Silva também Jales Ramilo Só deu, galera Show de bola e top Nessa live aqui, hein Só deu, galera Massa Galeguinho de Osita Sate Alô, Galeguinho Lá do Ponte da Galera Em Itacarambi Aquele abração Para Galeguinho Galeguinho é o cara moral Lá do Ponte da Galera Ponte da Galera Show lá em Itacarambi A galera de Itacarambi Curtindo a live do Val Silva Muito obrigado Pelo carinho de vocês, hein Galera, show de bola Aô, potência Segura, Fábio Júnior Nessa tamanho Acho que eu nem lembro, Fábio Júnior Mas Deixa eu ver se eu acho Pelo menos a nota dela Vou fazer o refrão Essa é do meu CD Acho que uns três CDs atrás aí Depois eu vou repassar ela Na próxima live Eu faço ela pra você, viu Fábio Júnior Curtindo a live do Val Silva Muito obrigado, hein Vou te dar um abraço Da mãe P Pra ver se eu duro Um pouquinho Em você Tipo assim Ai, coisa boa Meu Deus do céu Alô, Gal Gal tá curtindo até agora O Val Silva Aô, potência Alô, Ana Cristina Barbosa O Arley Durand Tecladista Aquele abração Meu amigo Arley Marcando presença O Arley Durand Tecladista Forró Nova face Se não me engano É isso aí Garoto bom demais No trem, hein Aí, ó Nova face Alô, Arley Aquele abração, hein Vamos fazer um forrozão Das antigas aqui Do Robert antigo aqui Depois vamos fazer Um pé de serra Pra fechar com chave de ouro Aô, potência Eita, nó Galera, lembra Dessa daqui, ó Volta, amor Aê, cachinho Bora pro rosar Me diga Me diga Por que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem Que te adoro E você a toda hora Tem vontade de me ver Alô, Elê Diga que o nosso amor Tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta, amor 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 Vamos fazer os pedacinhos de cada um Então, prazer, mano Eu vou dar um cheiro no seu cangote Assim, ó Aê, palhação Eu vou dar um cheiro no seu cangote E depois um beijo Nessa boquinha É Não existirão Um paixão mais forte Do que Do que meu amor Por essa menina Eu queria beijar o seu corpo doidinho E depois te abraçar E depois te abraçar Te dá muito carinho Se você me deixar Vou enlouquecer Por quê? Eu tô nessa live Só pra ver você Eu vou dar um cheiro no seu cangote E depois um beijo Já vou colocar aqui Amanhã Vou lá hoje Oi Chama, senhor Chama O dia lindo de sol Estrelas viram no céu As abelhas merrando E a vaca fazendo mel Eu tô apaixonado E perto daqui bem longe Eu vejo o tempo parar Subindo perto a passo Pra melhor enxergar Eu tô apaixonado Ao vivo Ela me deixou A ver no avio Eu fiquei sem mãe Eu fiquei sem mãe Sem pai Sem pino O meu cachorro Me chamou de louco Por quê? Eu acho que ele exagerou Amanhã vou lá Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Chama, papai Agora, Cristina Vai! Ao vivo Aô, potência Eita, nós! Aô, potência Ana Cristina Barbosa Cristina Live do Val Silva Chama, papai Aô, potência Qual é a Ana Cristina Que você quer ouvir? Toca aí, por favor Te amei demais Qual que é essa? Chama! Alôzão pra Carla Graciela Galera do Tabual Galera do Tabual em peso Curtindo Val Silva Nessa Live Maravilhosa Maravilhosa Barrão também Vamos fazer mais um bloco Aqui pra gente fechar Com chave de ouro Galera, curtiu aí? Val Silva Ao vivo Vamos fazer a saideira Dessa Live então, né? Então fica aqui a noite toda Até amanhecer o dia É muita música boa Mas breve, breve Vou voltar com mais Live Ao vivo pra vocês, ok? Galera, curtiu, aprovou Toda vez que eu for ensaiar aqui Agora eu vou estar Transmitindo pra vocês Quer dizer, quase toda vez Aô, potência Muito obrigado Cleodir Pereira Luzia Santos Muito obrigado Luzia Santos Obrigado Carlos Teclas Muito obrigado E aí galera Chegou agora aí Depois volta lá E vê a transmissão Desde o início Tem muita coisa boa aí Muitos erros aqui também Que eu tô ensaiando É uma coisa bem espontânea Aqui no meu cantinho É só pra mostrar um pouquinho Do meu trabalho Levar até vocês Um pouco do Val Silva Ao vivo Aô, potência Valeu gente, ó Foi bom demais Estar com vocês Eu vou fazer A minha saideira da Live Tchau, obrigado, hein? Vamos preparar a batida aqui Pra fazer A última Dessa Live Aô, potência Carlos Tecla Mandar um alôzão Pra Ribeirão Preto Galera de São Paulo Tá curtindo o Val Silva Aí direto Nessas Lives Bacana aqui do Facebook Muito obrigado Galera, pode compartilhar Fica à vontade Pra gente ir cada vez mais Em cada tela de celular Cada vez mais longe Cada lá Levando um pouquinho Um pouquinho do ensaio Aqui da brincadeirinha Que a gente faz, ok? Aô, potência Alô, Carla, Cristina Eu acho que tem CD aqui ainda Viu, Carla Pode passar aqui Pegar Pega com a mulher aqui A mulher tá ali mexendo Nas panelas Valcinho Valvivo Essa Live gostosa Celão entrou agora Entrou no final da Live Na última Mas ele é meu vizinho Mora aqui do lado Então Provavelmente Ele já tá ouvindo Desde o início Só vai assistir agora Alô, Piqui Capoeira Aô, potência Muito obrigado Luzia Santos Lúdson Oliveira Valeu, hein? Obrigado pelo carinho De cada um de vocês aí Estiveram comigo nessa Live Pleudi Pereira Muito obrigado Espero que eu tenha falado Todos aqui Aline Vieira Um alôzão pra galera aí Que curte o Val Silva Breve, breve Vamos tá lá no Cabo de Soldados também Ana Cristina Galera, show de bola Eu vou fazer a saideira, ok? Muito obrigado, gente Breve, breve Voltarei com mais Live pra vocês Tchau, brigar Aô, potência Potência Chama Calma, brigar Vai Tchau Calma, brigar Chama Eu até vou voltar Levantar pra lançar Vai Tem coisa boa Ao vivo Aô, potência Calça Apertada Bota longa A camisa É da radade O chapéu Americano Meu cavalo É mangalado Campeoneta E fachada O som Liga Do gosto Olha nós Aqui de novo Essa é a moda Dos traiados Que gostam De uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, brigar Tchau, brigar É que nós é calcóis O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso Domingão vou estar no sítio com a rodorinha É que nós é calcóis A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Tchau, brigar Alô, Vera Braga Muito obrigado, Vera Alô, Jânio Muito obrigado, Jânio Santos Leomir Pereira Galera do Norte de Minas Tchau, brigar Tchau, brigar Calma, brigar Gente, muito obrigado Foi bom demais estar com vocês Breve, breve Vou estar voltando Breve, breve Vou estar voltando Novamente Fazendo mais uma live com vocês Porque Vocês são demais Ok? É só um pouquinho do meu trabalho Aqui ensaiando Transmitindo pra vocês Valeu, galerinha Muito obrigado pelo carinho E até a próxima Se Deus quiser Aô, potência Um abração do Val Silva Um beijão pra vocês E até a próxima, ok? Valeu, gente Fui Calma, brigar Obrigar, brigar